Aos meus amigos paulistas, um grande beijo de todos nós que fazemos o Goiás da Sorte. Aqui, nossa história começou 15 anos atrás. Durante esse tempo, mudamos a vida de milhares de goianos e compartilhamos o orgulho em fazer parte da cultura goiana, transformando vidas por todo o estado de Goiás. Do Goiás, direto para Pernambuco, do centro-oeste para o nordeste, para o sudeste, para o norte, estamos em muitas regiões, levando a sorte e realizando sonhos. Somos o Pernambuco da Sorte, mas também somos São Paulo, Amazonas, Bahia, estamos em muitos estados com a mesma filosofia, transformar a vida das pessoas.